Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal, eu vim trazer para vocês uma dica bem bacana de um aplicativo muito bom, gente, que possivelmente muitos de vocês devem conhecer, outros não, mas eu vim gravar esse vídeo porque é um aplicativo muito bom que eu estou usando, gente, que é o Shazam, gente, esse aplicativo ele é muito bom porque só com ele eu consigo identificar qual é a música que está tocando perto de mim, eu não sei, o nome da música, mas quero ver essa música, então, gente, o Shazam é muito fácil, é muito simples de você descobrir qual é a música que está tocando, eu não vou testar aqui para vocês agora porque o meu gravador não vai permitir, gente, mas o aplicativo Shazam é muito fácil, você não precisa criar conta para poder estar utilizando ele e o mais legal de tudo é que ele é grátis, gente, então você vai descobrir toda a música que está tocando ao seu redor e totalmente grátis você vai descobrir isso, ok? Então, baixem na história de vocês.